Bom, dando continuidade aí, a extensão sanguínea. Como calcular o valor absoluto? É fácil, muito fácil. Então, se nós temos aí, é tudo regrinho de 3, 50 neutrófilos em 100 células, nós vamos ter x neutrófilos em 8.000 leucócitos. Então, ou seja, se a gente quer calcular o percentual de neutrófilos em 100 células, basta fazer a porcentagem em cima da contagem global, está certo? Sempre o percentual é em cima da contagem global. Então, basta fazer essa regrinha de 3 aí. Mas, geralmente, os programas, quando nós estamos digitando a maioria dos programas, ou mesmo até se essa pessoa, no começo do laboratório, não tem um gerenciador de laudos, ela faz tudo sobre a plataforma Excel. Você pode até o próprio Excel jogar a fórmula, ele calcula a porcentagem para vocês. Não precisa fazer essas contas na mão, mas é bom saber. Aqui, isso que eu estava falando, eu não lembrava se no slide tinha. O esfregaço, isso aqui, parecendo um picolé de uva, mas, na verdade, isso aqui, vamos supor que isso seja um esfregaço e não um picolé de uva. Essa aqui é a borda, ali na figura à extrema esquerda, é a borda que, geralmente, realizamos a leitura. Se a gente realizar a leitura reta dessa forma, a gente corre o risco de fazer uma leitura com uma predominância de neutrófilos. Se a gente fazer uma leitura direcional para o meio do esfregaço, igual está essa figura central aqui, a gente tende a ter uma contagem mais elevada de linfócitos. Então, por isso que a gente faz esse zigue-zague aqui, igual está neste última foto aqui. Você pega a parte de extremidade, você pega uma partezinha do interior e volta. Então, você tem uma distribuição melhor do esfregaço. Confere! E aqui, aquilo que eu falei para vocês na aula prática também. O esfregaço é muito denso aqui na cabeça. Então, está vendo? Essa parte aqui que ele corresponde à cabeça não é uma boa parte para você fazer a leitura. porque é uma leitura, as células vão estar todas apertadas, não tem como você verificar a morfologia das hemácias, elas vão estar literalmente empilhadas. Já no corpo, que seria a parte central, dá para fazer tanto a leitura das hemácias quanto a leitura dos leucócitos. E na cauda, eu acho melhor para fazer a leitura isolada das hemácias, que vão estar mais separadinhas. Se bem que essas daqui ficaram bem, vamos dizer assim, parece que espremidas, não ficou muito legal aqui, não. Mas, de qualquer forma, a área central é a área que a gente mais lê, porque é onde nós contamos os 100 leucócitos. Distribuição homogênea. Aí nós estamos vendo hemácias bonitinhas, homogêneas. Vocês podem ver aqui que nós temos hemácias normais aqui e tem algumas hemácias um pouquinho maiores. Mas você vê que isso aí é uma variação pequena, que a maioria da população das hemácias aqui estão do mesmo tamanho. Se a gente ver uma ou outra assim, não precisa levar em consideração. A gente tem que ter populações distintas de hemácias grandes. E a hemácia vai ter sempre esse alinho central, essa sombrinha central, que significa que ela é bicôncava. Então, aí, uma hemácia normocrômica, está certo? Esse halo aqui não pode ultrapassar isso aqui. Esse aqui é o halo limite dela, está? O halo dela tem que ser bem próximo ao centro dela. É como se fosse um alvo, a figura de um alvo. Hemácias normocrômicas, está joia? Aqui nós temos uma plaquetinha entre essas duas hemácias. Se tiver alguma dúvida, está? Só um parêntese aí no meio disso aí, que é uma prova relacionada à hematologia clínica, que é a velocidade de hemossedimentação. Então, essa velocidade de hemossedimentação nós vamos ver lá nos testes proteínas de fase aguda, provas inflamatórias, que ela faz parte deste perfil no qual ele avalia uma possível inflamação. É um teste que ele é bastante sensível, mas pouquíssimo específico. O que é isso? Ele reage bem a qualquer situação. Ele vai dar positivo com qualquer situação que se enquadre a um quadro infeccioso ou inflamatório. Porém, ele é inespecífico. Por quê? Ele apenas vai te dizer, tem alguma coisa errada aí com você. Se vire e ache. Está certo? O que ele faz? Ele avalia a velocidade que essas hemácias, elas se depositam uma sobre a outra. A gente deixa, a gente aspira essas hemácias com uma pipeta, uma pipeta chamada pipeta de VHS, e deixa ela no sentido vertical por uma hora. E naturalmente, pela gravidade, essas hemácias vão se sedimentar, vão cair e deixar um sobrenadante plasmático. E a gente tem que contar quantos milímetros nessa pipeta. Essa pipeta é graduada em milímetros. Então, nós contamos quantos milímetros caiu. Essas hemácias caíram a partir do momento que você colocou ela na posição. Então, quando ela dá acima de 8 milímetros para homem, é alterado. Quando dá acima de 11 milímetros para mulher, é alterado. Utilizar o diagnóstico de processos infecciosos e inflamatórios. A gente utiliza uma pipeta chamada pipeta de Wester Green, ou também o tubo de Wintrowbe. O Wintrowbe, aliás, é um autor de livro de hematologia. Um dos melhores livros de hematologia que tem se chama Wintrowbe. Quem quiser uma literatura para colocar em sua biblioteca, excelente, recomendo. Tá bom? Mas hoje também, com a internet, tudo você consegue. Mas o livro, eu gosto de livro. Eu gosto de ter livros, porque acho prazeroso você pôr um livro na mão, ler, estudar. A internet, às vezes, a gente acha umas coisas meio erradas. Muitas pessoas colocam opiniões pessoais em cima de artigos e colocam como se fossem regras. Isso aí fica meio complicado. Então, VHS, valores aumentados. Onde você tem VHS com valor aumentado? Em crianças, que é uma situação fisiológica. Em períodos menstruais, que também é uma situação fisiológica para a mulher. A partir do quarto mês de gestação, que é uma situação patológica para a mulher. Tô brincando. Mas a gravidez, queira ou não, é um corpo estranho para a mulher, principalmente nos primeiros meses. Isso aí pode gerar uma transformação em marcadores da mulher. Inclusive, tem um estudo que eles estão realizando agora, só abrindo aí um parêntese, sobre os testes COVID. Porque vários testes COVID, no início, lá quando esses testes rápidos, sorologia para a COVID, começaram a ser executados. Muitas vezes, muitas vezes, nas mulheres que estavam prestes a dar à luz, dava falso positivo. Por quê? O que está acontecendo ali? Vocês imaginam? Eu imagino. Eu imagino que existe um corpo estranho dentro da mulher. Apesar de ser uma geração dela, o material genético não é somente dela. E aquilo ali acaba que se torne um organismo estranho. E queira ou não, você tem a formação de anticorpos irregulares, em pequenas ou grandes quantidades. E justamente esses anticorpos irregulares, no meu ponto de vista, que davam reação cruzada com os testes de COVID. Então, muitas mães aí sofreram, vamos dizer assim, por não poder ter o acompanhante junto com elas no quarto. Porque no começo da pandemia, fazia o teste de COVID, dava positivo, ela tinha que ficar isolada lá com o neném, até ter alta. Então, é muito complicado. Hoje, os testes de COVID foram até contraindicados em instituições hospitalares, pela Secretaria do Estado de Saúde, devido à inconsistência de resultados. Muitos resultados falsos positivos, pessoas positivas que davam resultados negativos. Então, esse teste não é confiável, na minha opinião. Diferente dos testes de antígenos, que já são bem mais confiáveis e rápidos. Mas era o que tinha no momento, então, era o que poderia ser utilizado. Outras coisas que levam à alteração do VHS, crianças, período menstrual, a partir do quarto mês de gestação, temperaturas elevadas, anemias, neoplasias, aumento do fibrinogênio plasmático, processos infecciosos agudos. Tudo isso aí leva à alteração de VHS, só para vocês terem como base. O que diminui o VHS? Bom, a primeira coisa é quando você tem policitemia. Quando você tem policitemia, significa que você tem um número maior de massa circulante. Esse número maior de massa circulante faz com que o seu organismo tenha uma congestão, vamos dizer assim. Essa congestão faz com que diminui a velocidade de sedimentação dessas massas, dessas células. Aí você tem o quadro de carquexia, que costuma ser um sinal de alguma doença, como um câncer, mais uma insuficiência renal, cardíaco, alguma doença grave. É uma situação causada por uma outra doença de base, geralmente grave, que leva a essa debilidade generalizada do organismo. Insuficiência cardíaca congestiva, diminuição do fibrinogênio plasmático e anticoagulantes em excesso. Todas essas situações levam ao aumento do VHS. Contagens de plaquetas, método de fônio. O que é isso? É uma contagem em lâmina, onde nós realizamos o esfregaço normalmente e coramos. Quando você praticamente não tem outros recursos. Então, a gente conta cinco campos do microscópio contendo cerca de 200 hemácias. E fazer uma regra de três, como por exemplo. Se a gente conta cinco campos, geralmente um campo na objetiva de 100, se o esfregaço está homogêneo, a gente considera que esse campo contém cinco hemácias. É a mesma metodologia que nós utilizamos para fazer contagem de reticulócitos. Nós vamos fazer essa contagem de hemácias em futuras aulas práticas. Então, a gente pega cinco campos, considera-se mil hemácias. Se a gente achou em mil hemácias 15 plaquetas, em número de glóbulos vermelhos, quantas plaquetas que a gente vai achar? Por exemplo, se em mil achamos 15, em 4 milhões e 500, que foi a contagem que nós fizemos, nós vamos ter X. Então, é bem facinho também fazer esse método aí. E bem prático. Caso você não tenha, vamos dizer assim, uma câmera de Nubauer, ou não tenha os artifícios, um equipamento, ou então o seu equipamento simplesmente quebrou o contador de plaquetas dele, invalidou a câmera de contagem de plaquetas. Então, você tem esse artifício aí para você utilizar. Na contagem de plaquetas em câmera, pela técnica de bretcher, utilização da pipeta de toma, aí você faz uma diluição colocando 0,5 com o diluidor de bretcher até a marca de 101. Isso na pipetinha de toma, mas também dá para fazer com pipeta automática. Aí você agita a pipeta. Nossa, essa pipeta de toma aqui, utilizava há 50 anos atrás. Hoje eu acho que nem existe mais para comprar ela. Mas a diluição que você faz é a mesma diluição das hemácias. Das hemácias não, dos leucócitos. 1 para 200. Aí você conta 25 quadrados do retículo central e multiplica por 2 mil. A única coisa que você precisa ter, que ainda vende até hoje, é esse líquido diluidor de bretcher, que a fórmula dele é essa aqui. Azul de metileno, oxalato de amônia e água destilada. Mas essa pipeta de toma, gente, nossa, é a coisa mais... Não sei se lá na faculdade tem, mas é uma pipetinha pequenininha que você tinha que aspirar ela pela boca. E diversas e diversas vezes você aspirava sangue. Então é muito perigoso. Aí o pessoal adaptava tipo uma borrachinha nela para aumentar o espaço entre o ato de sugar e para você não correr o risco de sugar sangue. Porque se você bobeasse, alguém falasse com você se estivesse pipetando assim, quando vê, você já tinha tomado uma goladinha. Imagina só, perigo. Fala sério. Deus protege mesmo, né? Ainda bem que construíram os equipamentos de hematologia. Mas tudo começou assim. Aí, está vendo? A plaqueta conta no mesmo retículo de hemácias, tá? Mas particularmente, pessoal, aquela regrinha lá pela lâmina é muito melhor. Aquela regrinha lá, você contou lá mil, cinco campos homogêneos. Você viu a quantidade que você achou. Multiplica pelo número de hemácias no total e divide por mil. Então é bem mais fácil. Regrinha de três é tudo. Tudo de bom. Causas de erro. Agregação plaquetária. Isso aí que é problemático. São essas causas de erro que podem levar a contagens irregulares. E a plaqueta é complicado, porque quando a pessoa está com plaquetopenia, é uma situação médica de emergência, porque ela tem um risco eminente de hemorragia, tá? E hoje, na agência transfusional das cidades, nós não temos plaquetas disponíveis. A gente tem que pegar nos hemocentros. E eles liberam só na hora, entendeu? Então, por exemplo, se a gente está com baixa de plaqueta, você tem que passar um pedido na hora. Você entra em contato lá. Eles vão ver quantas unidades eles têm, se tem como liberar. Porque a plaqueta tem uma validade muito curta. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que são pouquíssimos dias após a captação, sabe? E você tem que deixar ela sempre em um homogenizador. Ela não pode ficar parada. Ela tem que ficar balançando, porque senão ela agrega. Então, a plaqueta é muito complicado você fazer uma transfusão de plaquetas. Então, se você faz uma contagem de plaquetas erradas, imagina só o transtorno que você causa para o paciente. Fora o valor, né? O valor de um concentrado de plaquetas é mais caro do que um concentrado de sangue. Então, é bem importante vocês terem a consciência disso aí. Então, verificando que esses agregados de plaquetas têm que se pedir uma recoleta para fazer a contagem de forma correta. Evitando dar resultados falsos positivos em relação à diminuição de plaquetas. Satellitismo plaquetário, que também é um outro fator que pode diminuir a plaqueta, é causado por anticorpos de classe IgM e IgG, que aderem em neutrófilos, fazendo com que as plaquetas fiquem grudadas nessas celas, fazendo como se fosse uma espécie de coroa. Isso aí também diminui falsamente a contagem, tá? As plaquetas, elas são as menores partículas dos elementos figurados. Então, elas têm muitas maneiras, vamos dizer assim, de serem mascaradas, tá? E ela sendo mascarada é ruim porque você passa um diagnóstico errado. Então, tem que tomar bastante cuidado com as plaquetas. Até para calibrar o equipamento em relação à plaqueta é complicado. Vou dar uma beijada na água aqui. Trombocitose, que é o aumento da quantidade de plaquetas, tá? Trombocitopenia é a diminuição da quantidade de plaquetas. Essas são as nomenclaturas utilizadas. Aí, a agregação plaquetária é chamada satelitismo. Aí, nós temos aqui neutrófilos, né? Aquilo que eu falei para vocês, são células polimorfonucleadas. Os núcleos são segmentados. E aqui nós temos as plaquetas e os anticorpos de classe IgM e IgG. Quando estão presentes devido a posterior processo infeccioso, né? Você tem eles absorvidos nas superfícies dos neutrófilos e as plaquetas são ativadas. Então, a plaqueta, ela se ativa com extrema facilidade. Por isso que eu falo, a coleta, tudo começa com a coleta bem feita. Se a coleta for bem feita, vocês têm menos problema. E a plaqueta é uma das coisas que sofre bastante problemas relacionados à coleta. E, além disso, a gente tem esses casos aí de quadros infecciosos, onde as plaquetas podem formar esses coroas satélite. Aqui é uma plaqueta normal, de tamanho normal, morfologia normal. Ela é puntiforme, ela tem uma coloração basófila, que puxa para o arrocheado. E ela é proveniente de uma célula chamada megacariócito, que é uma célula gigante na medula óssea. E ela, literalmente, explode. Quando ela explode, parece aquele efeito de foguete. O foguete explode e libera aquela quantidade de fogos, de artifício. Sai aquela quantidade enorme de partículas. É justamente o que acontece com o megacariócito na medula. Ele se degranula, formando esses granos. Já aqui, nós temos uma macroplaqueta. Nós temos as plaquetas normais. Mas olha para você ver o tamanho de uma macroplaqueta. Ela é maior até do que uma hemácia. Essa está realmente gigante. Mas ela é uma plaqueta anormal. Ela é produto de uma degranulação ineficiente do megacariócito. Então, por isso que ela fica grandona assim. E se ela está grandona assim, geralmente, o paciente vai ter plaquetopenia. Por quê? Porque os megacariócitos não estão se degranulando de forma normal. Está liberando plaquetas grandes. Essas plaquetas também têm uma maior facilidade para formar trombos. Por quê? Porque elas são maiores. Está certo? E outra coisa também. No equipamento de automação, elas podem ser confundidas com células. Então, por isso a importância. Mesmo você tendo equipamento de automação laboratorial, é muito importante que você faça a leitura da lâmina. Porque você precisa verificar essas situações aqui. Porque, às vezes, o hemograma que o aparelho soltou lá está normal. Aí você vai lá na confiança e solta esse hemograma normal. Mas você não parou, pelo menos, para dar uma olhadinha na lâmina. Ou mesmo no alarme que o aparelho soltou. Então, você pode deixar de estar liberando um achado importante como este aqui. Reticulócitos são hemácias jovens após a perda do núcleo. Então, a hemácia passa por um processo de maturação, onde ela vai liberando o núcleo dela. Porém, ficam partículas ricas em RNA ribossômico no seu interior, que elas são coradas justamente por corantes chamados supravitais, que é o azul de cresil brilhante. Então, essas células, quando você utiliza esse corante, vocês vão verificar que existem diversos pontinhos azuis dentro das hemácias. Se você faz a coloração, aparentemente, a hemácia está normal. Mas, se você faz esse outro tipo de coloração, você vai ver que esses pontinhos azuis estão presentes, que significa que é uma hemácia bem jovem. Já é uma hemácia funcional, porém, ela significa que a medula óssea está trabalhando de forma acelerada. Ela está com a sua linha de produção ativa. Ao contrário, se você tiver uma porcentagem baixa de reticulócitos, significa que a sua medula óssea não está trabalhando de forma correta. Pode ser que ela esteja trabalhando de forma com uma hipofunção. Está certo? Então, é bastante importante levar em conta isso aí. Qual é a coloração que nós utilizamos? O azul de cresil brilhante. E o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que saber com relação à técnica de reticulócitos, nós temos que saber qual é a contagem, qual é o hematócto dessa pessoa. Neste caso, o reticulócito, a gente tem que levar em conta o hematócto. Por quê? Para saber a proporção que você vai pôr entre corante e hemácia, para justamente, na hora que você ir lá para a objetiva de 100, você considerar um campo homogêneo com 100 hemácias, com 200 hemácias, desculpe. Então, quando a pessoa tem um hematócto considerado normal, acima de 35, 36, para cima, você coloca partes iguais deste corante. E quando essa pessoa tem um hematócto diminuído, você vai ter que compensar, por exemplo, 2 terços do sangue com 1 terço do corante. Porque, senão, na hora que você colocar na lâmina, vai ficar desproporcional. Você vai ter campos muito pouco, com poucas hemácias, não chegando a 200 hemácias por campo, que seria o ideal para a contagem. Aí é justamente aquela mesma regrinha que nós fizemos na plaqueta. Nós contamos 5 campos, consideramos que em cada um desses 5 campos nós temos 200 hemácias. Então, totalizando 1.000 hemácias. Se em 1.000 hemácias nós achamos tantos reticulócitos, em 100, que é a porcentagem, é o que eu achei? X por cento. Está certo? Então, o reticulócito é dado em porcentagens. Em 1.000 eu achei tanto, em 100 eu achei tanto. Então, por exemplo, se você achou 21 reticulócitos, basta você pôr uma vírgula. Então, em 100 vai dar 2,1%. Está certo? É bem fácil. Aí, o procedimento é pipetar em um tubo de ensaio, sem microlitros de sangue, para o total de 50 microlitros de azul de crezil brilhante, e isso se o sangue estiver um pouquinho diluído. Incubar a 37 por 15 a 30 minutos. A gente coloca no banho-maria de 15 a 30 minutos. Não passar de 30 minutos, por quê? Porque esse corante também é utilizado para haver uma outra estrutura que pode ocorrer dentro das hemácias. São os sideroblastos, são partículas de ferro depositadas no interior dessas hemácias. E essas partículas de ferro começam a aparecer com o mesmo corante quando ele fica em contato com o corante, depois de 30 minutos. Então, o reticulócito deve ser visualizado de 15 a 30 minutos no banho-maria. E é complicado, porque muitas vezes a gente está fazendo várias coisas e esquecer o reticulócito lá no banho-maria, e quando você lembra, aí já passou uma hora e meia, aí você tem que fazer de novo. Entendeu? Então, coloca o relógio em despertador lá, para despertar, senão, se passar do tempo, já está inválido esse exame. Tá bom? Realizar a extensão sanguínea. 10 campos com 2.000 hemácias, ou 5 campos com 1.000 hemácias. Aí depende da diluição que você fez lá em cima. Tá certo? Então, a gente considera um campo homogêneo do hematócto normal quando ele tem cerca de 200 hemácias por campo. Vamos lá, Edinho, carrega. Não está caindo aqui para mim. Aqui está a contagem. Espera aí, está travou aqui. Contagem do reticulócito em 1.000 hemácias, 10 reticulócitos em 4 milhões de x-reticulócitos. Ou então, em porcentagem, que é o que geralmente nós fazemos. É só colocar o valor percentual, nós achamos aqui a porcentagem ideal. Em 1.000 campos, o valor de referência é de 0,5% a 2%, que é o valor normal. Correção de reticulócitos. Quando você tem uma reticulocitose, pode estar correlacionada, tá? A resposta à hipoxemia, tá? O que é isso? Hipoxemia é uma diminuição de oxigênio transitória na corrente sanguínea, certo? Quando você tem uma hipoxemia, a medula óssea vai entender que você precisa de mais hemácias. E ela vai começar a liberar hemácias jovens, mesmo não estando muito bem maturadas. Ela vai liberar para a circulação que ela tem lá. Então, isso você pode ter uma reticulocitose, tá? Reticulocitose ou reticulotocitopenia. Avaliação da anemia a partir do número de reticulócitos. Baixo nível de reticulócitos, através de anemia carencial, principalmente, tá? E pode ser também devido à aplasia medular. Alto nível de reticulócitos em anemia hemolítica. Anemia hemolítica, que é a única que eu falei para vocês, que as hemácias vão arrebentando precocemente, fazendo com que os reticulócitos sejam liberados no sentido de repor o mais rápido possível. Mas, mesmo assim, essa reposição, muitas vezes, não consegue acompanhar o ritmo normal e a pessoa entra em um quadro de anemia. Aí tem algumas continhas que dá para fazer essa correção. Isso aí é muito raro pedir, tá? O que geralmente o médico pede é o valor de reticulócitos. Essa parte aqui eu não vou me aprofundar, porque faz mais parte da aula prática de reticulócitos que nós vamos fazer. Eu vou passar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente importante, que aí a gente termina essa parte aqui do intervalo, a gente começa nas pranchas lá. Esse aqui é mais da prática de reticulócitos, não tem muito a ver com a aula. Beleza, eu vou parar por aqui. Falta cinco minutinhos para o intervalo. Já vou dar uma parada aqui para a gente tomar uma água, dar uma descansada. E nove e dez nós retornamos. Beleza, pessoal? A gente retorna, corrige lá as pranchas, tira dúvidas e finaliza a tortura. Beleza? Então até daqui a pouco. Valeu.